Música Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. O Departamento de Educação Física tem agora novas instalações. O novo prédio foi inaugurado esta semana e até o final do ano, todas as atividades do departamento já terão sido transferidas para o novo espaço. Novas salas de aula, laboratórios, secretarias e gabinetes de professores. Porém, mais do que uma nova estrutura física, o novo prédio do Departamento de Educação Física, inaugurado nesta terça-feira, representa um universo novo de possibilidades para os cursos atendidos pelo departamento. Foram três etapas de construção ao longo dos dez anos do projeto, que custou pouco mais de 12 milhões de reais e chegou a ficar sete anos parada por falta de recursos. Um dos compromissos da atual gestão era concluir obras inacabadas. Os ganhos são imensos, indescritíveis em alguns momentos, em função das inúmeras atividades que são possíveis de realizar aqui. Não que serão atividades diferentes do que já realizamos, mas o potencial que a estrutura fornece, isso dá todo um diferencial para o desenvolvimento dessas ações. Está uma energia muito positiva para poder utilizar esse espaço e toda a comunidade, não só do departamento, mas do setor, está com a expectativa de que essas ações se tornem ainda mais importantes para o processo todo que está relacionado ao nosso trabalho. O departamento tem mais de 40 anos e ele foi para o prédio onde estamos atualmente, como provisório, e o provisório durou 40 anos. Então, essa é uma demanda de toda a comunidade da educação física. Enfim, para melhorar as suas instalações, para melhorar as suas condições efetivas para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, ele é fundamental para que a gente possa melhorar ainda mais as nossas ações do departamento. A inauguração ocorre em um ano de complicações no orçamento das universidades públicas brasileiras após cortes sofridos pelo governo federal. Motivo para a comemoração. É um momento de muita, de muita alegria e de vitória da nossa universidade. Que vai beneficiar tanto essa comunidade, nos gabinentes de professores, laboratórios, mas também, de maneira reflexa, a comunidade do curso de fisioterapia. Que agora terá um espaço muito mais digno no prédio antigo da educação física. O novo edifício ocupa uma área de 4.800 metros quadrados junto às instalações de educação física e desportos no Centro Politécnico. A inauguração faz parte de uma sequência de outras que ainda ocorrerão e representa o cumprimento de uma meta de gestão. Estamos seguindo um cronograma que fizemos desde 2017, que passou pelo coplado, inclusive, do qual essa inauguração desse prédio da educação física é a primeira etapa. A partir de agora, nós teremos uma série de outras inaugurações, a partir daquele planejamento, que quando falta feijão na panela, a gente tem que se organizar muito melhor. É isso que a nossa universidade fez. Teremos novas inaugurações nesse ano e no ano que vem, sobretudo daquelas obras que estavam pela metade há muitos anos. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar realiza um trabalho constante de monitoramento dos animais que passam pelo nosso litoral. Essa semana, eles foram notificados sobre alguns visitantes. Na última quarta-feira, dia 9, dois pinguins de Magalhães foram encontrados na faixa de praia do litoral do Paraná. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar, localizado na UFPR Campos Pontal do Paraná, realizou o resgate dos animais. Os pinguins já receberam atendimento dos médicos veterinários, estão em supervisão e permanecem em reabilitação até a melhora do quadro clínico. Os animais estavam desidratados e desnutridos por conta do processo migratório do sul da Argentina até a costa do litoral sul e sudeste brasileiro. Quer saber como se programar para o fim de semana? Confira a previsão do tempo do CIMEPAR. A sexta-feira tem tempo estável em todo o Paraná. O sol aparece e aumenta as temperaturas, com pequena possibilidade de chuva no norte. Em Pontal do Paraná, a máxima é de 28 graus, com mínima de 18. Palotina chega aos 35 graus, com mínima de 21. No sábado, o tempo permanece ameno e com poucas alterações nas temperaturas. Em Toledo, a mínima é de 21 graus e máxima de 35. A capital do estado tem mínima de 16 e máxima de 32 graus. O domingo traz nebulosidade e aumenta as chances de chuva nas regiões oeste e sudoeste. Em Jandaia do Sul, a mínima é de 20 e máxima de 32 graus. Matinhos tem mínima de 20 e máxima de 29 graus. E agora vamos conferir as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, o Circo das Cidades é Preguiça oferece à última oficina o Tesouro do Pirata Zumiro do ano. Durante a oficina, os ministrantes Nico Ferreira, Marcos Freitas, Camila Sequinel e Silvestre Neto ensinam técnicas de malabarismo e acrobacias aéreas e de solo. O circo fica no Alto Boquerão e o ingresso é gratuito. Para mais informações, é só acessar o site da Fundação Cultural de Curitiba. E se você não quer fazer aulas de circo, mas ficou interessado, com vontade de assistir uma apresentação circense, no sábado você pode conferir a trupe da família Zanchettini na Praça do Circo. Serão dois espetáculos especiais com atrações como táxi maluco, palhaçaria, bailarinas, cantores, trapezistas, malabaristas, acrobatas e o Globo da Morte. As apresentações acontecem às 4 horas da tarde e às 8 e meia da noite na Praça do Circo no Parque Barigui. Os ingressos custam R$ 20 e a minha entrada fica por R$ 10. E no final de semana, o Teatro Paiol apresenta a orquestra à base de corda, com um músico convidado, Jay Vacker. As apresentações acontecem no sábado, às 20 horas, e no domingo, às 19 horas. O show faz parte da turnê nacional Turbilhão Voraz e traz as músicas mais pedidas pelo público que acompanha o cantor. Os ingressos custam R$ 30 e a meia entrada fica por R$ 15. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho